Oi, 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 um, dois, oi, um, dois, oi, um, dois, oi. Vossa Excelência pede vistas. Do projeto está indeferido e abre o prazo de 15 minutos a sessão suspensa para que as comissões ora com falta de exarar os pareceres possam ter o direito à exaração dos pareceres. 15 minutos atendendo ao requerimento do presidente da comissão. Concedido 15 minutos suspensão para exarar parecer as comissões. Vereador Lucas Paiva, exara o parecer em separado, que será lido agora. Eu solicito a atenção de todos, por gentileza, vez que os membros não quiseram mais fazer uso dos 15 minutos de suspensão. Concedida a palavra ao vereador Fábio Magal na condição de segundo secretário com a palavra. Parecer individual, do vereador Lucas Paiva, projeto de lei 047, que solicita autorização legislativa para contratar empresas para operar o sistema de estacionamento rotativo de autoria do Poder Executivo, carece de discussão com a comunidade, portanto não está pronto para a devida aprovação. Como membro da comissão de transporte, impossibilitado de promover audiências públicas, com o projeto de apresentar o referido projeto, voto contra a tramitação do mesmo. Este é o parecer do vereador Lucas Paiva. O parecer do vereador Lucas Paiva é contrário ao projeto de número 47. Em discussão, parecer de um dos membros da comissão de transporte, vereador Lucas Paiva. Em discussão, na condição de membro da bancada de oposição. Vereador, membro da comissão e representando a oposição, na condição de membro. É, Sara, o parecer contrário ao projeto ORA sendo discutido. Senhor presidente, na verdade, o parecer do vereador Lucas não é contrário ao projeto. Ele, o senhor pode ler o parecer dele. Solicita, solicita objetivamente algumas audiências e mais discussão. É isso, ele é contra a tramitação do projeto da forma que está. O procedimento. É essa a posição nossa. Nós somos contra o projeto. Nós somos contra a votação do projeto agora, porque não está maduro. Por falta de discussão com a população. É isso que o vereador Lucas, pelo menos foi o que eu ouvi, coloca no seu parecer. Então, ele é contra a tramitação do projeto. Ele não é contra a Zona Azul e a organização do trânsito da cidade. Não é isso. Olha bem o que ele coloca aí, ó. Eu vou até ler aqui mais uma vez. Eu tenho uma cópia aqui, ó. Até para melhorar. O 47, que solicita autorização legislativa para contratar empresa para operar sistema de estacionamento rotativo, de autoria do Poder Executivo, carece de discussão com a comunidade. Portanto, não está maduro para a devida aprovação. Como membro da Comissão de Transporte, impossibilitado de promover audiências públicas com o objetivo de apresentar o referido projeto, voto contra a tramitação do mesmo. Então, o que o vereador reafirma é a indignação dele de não ter, enquanto membro da Comissão de Transporte, ter podido exercer a sua atribuição, que é como membro, convocar audiências públicas e debater o projeto. É essa a posição do vereador com o seu parecer, do qual nós votamos favoráveis e pedindo também aos demais vereadores que também com a devida prudência possam acompanhar o vereador Lucas Paiva e aprovar este parecer. Em votação, o parecer de um dos membros da Comissão de Transporte, o vereador Lucas Paiva. Em votação... Senhor presidente, em discussão, senhor presidente... Em discussão, vereador Lucas Paiva. Senhor presidente, o parecer da Comissão de Justiça assinado pelo dois membros não foi lido... Está aqui. Tem que ler os dois livros em seguida. Por enquanto é isso, não tem problema. É porque o parecer do vereador Lucas Paiva fala da discussão do projeto, o projeto está tramitando já quase um mês nessa casa. Mas a votação primeira é desse, posteriormente, em Vossa Excelência. Em votação, o parecer da comissão de um dos membros da Comissão de Transporte. Os vereadores que aprovam o parecer permaneçam como se encontram. Requerimento parecer reprovado. Solicito ao vereador Magal a continuidade. O parecer da Comissão de Justiça, mensagem 05 de 11 de junho de 2015, do Poder Executivo Municipal, encaminhando o projeto de lei 047-2015, que dispõe sobre a implementação e gerenciamento do sistema de estacionamento rotativo pago em Zona Azul, de veículos, navias e logradouros públicos do município de Ilhéus e da outras providências. Relatório. Chegue a esta comissão para o exame do projeto de lei 047-2015, do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a implantação e gerenciamento do sistema de estacionamento rotativo pago em Zona Azul, de veículos nas vias e logradouros públicos do município de Ilhéus e da outras providências. Esta comissão é competente para exarar o respectivo parecer, conforme estabelece o artigo 32 da lei orgânica municipal, combinando com o regimento interno desta Casa de Leis. O voto do relator. A proposição, o objeto deste parecer, encontra respaldado na realização vigente, especialmente o artigo 24 do CTB, resolução 296-08 do Cotran, dispõe sobre atribuições dos municípios na organização e controle do trânsito. Sendo assim, este relator exara o presente parecer pela aprovação da matéria em análise, com a emenda do artigo 1, inciso 3, parágrafo 3, inciso 4, do artigo 2, acrescentando novos dispositivos do artigo 5, e parágrafo único do artigo 5, inciso 1, do artigo 9, artigo 12, inciso 1, artigo 15, artigo 18, e caminhando a deliberação do Augusto Plenário desta Casa de Leis, para entender a constitucional. Parágrafo 3º do artigo 1º, para vigorar com a seguinte redação. O prazo da concessão, de que trata esta vez, será de, no máximo, 8 anos, prorrogar uma vez por igual período, diz que é autorizado pelo Poder Legislativo. O inciso 4, do artigo 2º, passa a vigorar com a seguinte redação. Inciso 4, o valor a ser cobrado, o tempo de permanência em cada local, será de 1,50, 1,50 reais por hora, com correção anual no IGPM, com 15 minutos de tolerância gratuita. Ao artigo 5º, fica acrescentado o inciso 7º, com a seguinte redação. Serão reservadas várias áreas a ser definidas pelo Poder Público para o uso gratuito. Parágrafo único do artigo 5º, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único, as áreas situadas em frente a farmácias, hospitais, pontos-socorros, instituições de ensino, templos religiosos e qualquer outro local estratégico que necessitam de parada de emergência, bem como as destinadas ao ponto de ônibus, de táxi e de veículos de aluguel, se integrarão às vagas de concessão desta lei. O inciso 1º do artigo 9º, o artigo 9º, passa a vigorar a seguinte redação. Inciso 1º, o usuário que receber o aviso de irregularidade deverá efetuar o pagamento da tarifa pós-uso no valor equivalente a seis vezes o valor da tarifa vigente publicada em decreto, sendo o primeiro crédito será descontado pelo tempo não pago e outros ciclos serão dedicados a favor do usuário em uma conta pré-paga. O inciso 1º do artigo 12, passa a vigorar com a seguinte redação. O prazo de concessão de no máximo oito anos, prorrogado uma vez por igual período. O artigo 12, passa a vigorar com o crédito de inciso 8º, com a seguinte redação. A concessionária aproveitará os flanelinhas na contemplação dos mesmos dentro dos critérios de avaliação da concessionária. O artigo 14, passa a vigorar a seguinte redação. A remuneração mensal mínima paga pela concessionária ao município de Leos não será inferior a 12% do faturamento público referente à arrecadação do estacionamento rotativo pago objeto da concessão. O artigo 15, passa a vigorar com a seguinte redação. O artigo 15, ao poder público não caberá a qualquer responsabilidade para acidentes, danos, furtos ou prejuízos de qualquer natureza que os veículos ou usuários venham a sofrer dos locais de estacionamento. O artigo 18, passa a vigorar com a seguinte redação. O artigo 18, revogam-se as disposições em contrário, especialmente a lei 2655, de 31 de dezembro de 1997. Atendida a boa técnica e ativa, a redação empregada, este é o nosso parecer. O voto da comissão. Nós, vereadores, membros da comissão, acompanhamos o parecer exarado pelo relator, por entendê-lo em consonância com a legislação pátria vigente, especialmente a lei orgânica e o regimento interno desta Casa de Leis. Sala das Sessões da Câmara, vereador Ivo Evangelista, Luiz Carlos, escuta. Em discussão, parecer da comissão de justiça. Em discussão, vereador Zimário Belmonte Vieira Gurita. Alô. Presidente, aí foi lido o parecer da comissão de justiça, é isso? E, posteriormente, vai sair do projeto com todo. Correto. Correto? Então, as emendas, presidente, estão ali as minhas emendas? As emendas que eu encaminhei na reunião, existem aqui, as emendas, elas constam... Não, que cada capítulo lido aí, presidente, inciso, eu estou com a cópia de minhas emendas e eu quero colocar para discussão as minhas emendas aí no projeto. Aí é o parecer, né? É, aqui é o parecer. Tá bom. A discussão dos artigos, parágrafos, incisos, é posteriormente. Aqui é a parecer da comissão de justiça. Ah, tá bom. Em discussão. Eu pensei que estava lendo o projeto já, desculpa. É. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por... Não, peraí, 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 repete de novo aí. Exceto o vereador Alzi Mário, vereador Magal. Aprovado o parecer da comissão de justiça. Estão vendo, senhor presidente? Senhor presidente, é...